E se bora balançar meu filho, é Diogo dos Teclados ao vivo e as manas do forró Eu arranjei uma namorada muito bonitinha, ela é muito gostosa, toda ajeitadinha Eu arranjei uma namorada muito bonitinha, ela é muito gostosa, toda ajeitadinha E quando eu vou na casa dela, logo pede pra sair, e quero andar na minha moto trepadinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha, ela só quer trepar, andando na minha motinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha, ela só quer andar trepada em cima da minha motinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha, ela só quer trepar, andando na minha motinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer andar trepada em cima da minha morte É a Diogo dos Teclados e as manas do forró Algo vivo pra vocês! Eu arranjei uma namorada muito bonitinha Ela é muito gostosa toda ajeitadinha Eu arranjei uma namorada muito bonitinha Ela é muito gostosa toda ajeitadinha E quando eu vou na casa dela Logo pede pra sair e quero andar na minha morte Trepa de garacostinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer trepar, andando na minha mortinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer andar trepada em cima da minha mortinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer trepar, andando na minha mortinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer andar trepada em cima da minha mortinha Vamos balançar, vamos balançar É Diogo dos Teclados e as manas do forró Eu arranjei uma namorada, muito bonitinha Ela é muito gostosa, boa ajeitadinha Eu arranjei uma namorada, muito bonitinha Ela é muito gostosa, boa ajeitadinha E quando eu vou na casa dela, logo pede pra sair E quer andar na minha moto trepadinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer trepar, andando na minha mortinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer andar trepada em cima da minha mortinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer trepar, andando na minha mortinha Ela só quer trepar, trepa gostosinha Ela só quer andar, trepa dar em cima da minha fortia E vem chegando mais sucessos com o Diogo dos Teclados e as manas do forró Sim, para balançar, sim, para balançar É Diogo dos Teclados e as manas do forró E é mais um sucesso nosso, meu filho A minha prima, ela criou um bode, é um chameco danado Com esse bichinho, tem hora pra acordar, tem hora pra dormir É o cuidado danado com esse bichinho aí A convidei para sair, mas ela disse que não podia não Hoje tinha que cuidar do seu bichinho E não podia deixê-lo sozinho não Ela tá com um bode e diz que não pode Ela tá com um bode e diz que não pode Ela tá com um bode e diz que não pode É Diogo dos Teclados e as manas do forró Fazendo a sua festa acontecer Oh minha prima, ela criou um bode e diz que não pode Oh minha prima, ela criou um bode e eu chameco danado Ela tá com um bode e diz que não pode Ela tá com um bode e diz que não pode A minha prima, ela criou um bode e diz que não pode A minha prima, ela criou um bode e eu chameco danado Com esse bichinho, tem hora pra acordar, tem hora pra dormir É o cuidado danado com esse bichinho aí A convidei, a convidei para sair Mas ela disse que não podia não Hoje tinha que cuidar do seu bichinho E não podia deixê-lo sozinho não Ela tá com um bode e diz que não pode Ela tá com um bode e diz que não pode A minha prima tá com um bode e diz que não pode Ela tá com um bode e diz que não pode Ela tá com um bode e diz que não pode A minha prima, ela criou um bode e diz que não pode Só lembrando que esse sucesso é nosso, viu? É Diogo dos Teclados e as Manas do Forró E hoje vai ter bagaceira, menino É Diogo dos Teclados e as Manas do Forró Hoje vai ter bagaceira, hoje vai ter curtição Chegou, chegou, a mais nova sensação Hoje ninguém me segura neste forrozão A noite toda dançando no salão A festa é boa pra quem gosta de dançar Com a mulher bonita pra gente for rosear Para animar com forró, agoniar, com a poeira levantar Eu vou dançar até o dia amanhecer, meu bem Agarradinho, agarradinho com você E nesta noite ninguém me segura Dançando forró a noite toda sem frescura Eu vou dançar até o dia amanhecer, meu bem Agarradinho, agarradinho com você E nesta noite ninguém me segura Dançando forró a noite toda sem frescura Hoje vai ter bagaceira, hoje vai ter curtição Chegou, chegou, a mais nova sensação Hoje ninguém me segura neste forrozão A noite toda dançando no salão A festa é boa pra quem gosta de dançar Com a mulher bonita pra gente for rosear Para animar com forró, agoniado, com a poeira levantar Eu vou dançar até o dia amanhecer, meu bem Agarradinho, agarradinho com você Desta noite ninguém me segura Dançando forró a noite toda sem frescura Eu vou dançar até o dia amanhecer, meu bem Agarradinho, agarradinho com você Desta noite ninguém me segura Dançando forró a noite toda sem frescura É Diogo dos Teclados e as manas do forró Mais um grande sucesso nosso É isso aí galera, chegou, chegou no forrozão Diogo dos Teclados e as manas do forró Chegou, 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 chegou no forrozão Diogo dos Teclados e as manas do forrozão Chegou, chegou, chegou e veio para ficar Ninguém fica parado quando ele começa a tocar Chegou, 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 chegou no forrozão Diogo dos Teclados e as manas do forrozão Chegou, chegou, chegou e veio para ficar Ninguém fica parado quando ele começa a tocar A galera se agita, fica na maior fissura Esperando o Diogo pra tocar Um forró bem agoniado, um forró bem arrochado É tudo que a galera quer dançar A galera se agita, fica na maior fissura Esperando o Diogo pra tocar Um forró bem agoniado, um forró bem arrochado É tudo que a galera quer dançar Chegou, 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 chegou no forrozão Diogo dos Teclados e as manas do forrozão Chegou, chegou, chegou e veio para ficar Ninguém fica parado quando ele começa a tocar Chegou, 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 chegou no forrozão Diogo dos Teclados e as manas do forrozão Chegou, chegou, chegou e veio para ficar Ninguém fica parado quando ele começa a tocar Chegou, 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 chegou no forrozão Diogo dos Teclados e as manas do forrozão Chegou, chegou, chegou e veio para ficar Ninguém fica parado quando ele começa a tocar A galera se agita, fica na maior fissura Esperando o Diogo pra tocar Um forró bem agoniado, um forró bem arrochado É tudo que a galera quer dançar A galera se agita, fica na maior fissura Esperando o Diogo pra tocar Um forró bem agoniado, um forró bem arrochado É tudo que a galera quer dançar Chegou, 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 chegou no forrozão Diogo dos Teclados e as manas do forrozão Chegou, chegou, chegou e veio para ficar Ninguém fica parado quando ele começa a tocar É Diogo dos Teclados e as manas do forró E vamos balançar, vamos balançar Chegando mais um grande sucesso É Diogo dos Teclados e as manas do forró Eu vou ensinar, você irá dançar o forró Eu vou ensinar pra você não dançar mais só Eu vou ensinar, você irá dançar o forró Eu vou ensinar pra você não dançar mais só Não se agarradinho, amor Não se agarradinho, grudadinho, coladinho, amor Não se agarradinho, amor Não se agarradinho, grudadinho, coladinho, amor Eu vou ensinar, você irá dançar o forró Eu vou ensinar, você irá dançar o forró Eu vou ensinar pra você não dançar mais só E mexe a cinturinha, amor Mexe a cinturinha, amor Mexe a cinturinha balançando a bundinha, amor Mexe a cinturinha, amor Mexe a cinturinha, amor Mexe a cinturinha balançando a bundinha, amor É Diogo dos Teclados e as manas do forró Eu vou ensinar, você irá dançar o forró Eu vou ensinar, você irá dançar o forró Eu vou ensinar pra você não dançar mais só Desce até o chão, amor Desce até o chão, amor Desce até o chão, até o chão, até o chão, amor Eu vou ensinar, você irá dançar o forró Eu vou ensinar pra você não dançar mais só Eu vou ensinar, você irá dançar o forró Eu vou ensinar pra você não dançar mais só E desce até o chão, amor Desce até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, amor Desce até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, amor É Diogo dos Teclados e as manas do forró Fazendo a sua peça Eita porrozão pai d'égua papai É Diogo dos Teclados e as manas do forró E essa é pra ninguém ficar parado Festa lá no interior Tem que ter animação Tem que ter mulher bonita Forró chate de baião Tem que ter forró do bom Para a galera não parar Ataque o forró agoniado A poeira levantar O forró agoniado A galera vai gostar Quanto mais acelerado Faz a gatinha suar Diogo puxa esse pole Faz a galera remexer E tá bonito e tá gostoso Tá lindo de se ver Quando o salão está lotado Faz a poeira levantar A galera tá dançando E tá suando pra danar Quanto mais suor derrama Mas se deve pra valer O clima que tá gostoso E vamos até o amanhecer Agoniado Agoniado Forró Pra mim é bom Só se for agoniado 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 Forró Pra mim é bom Só se for agoniado 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 Forró Pra mim é bom Só se for agoniado 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 Forró Pra mim é bom Só se for agoniado Vão balançar Vão balançar Vão balançar E essa é pra ninguém Ficar parado E dessa lá no interior Tem que ter animação Tem que ter mulher bonita Forró Chate E baião Tem que ter forró Do bom Para a galera Não parar Toque o porro agoniado Pra poeira Pra poeira levantar O porro agoniado Agoniado A galera vai gostar Quanto mais acelerado Faz a gatinha suar Diogo puxa esse pole Faz a galera remexer Que tá bonito E tá gostoso Tá lindo de se ver Quando o salão está lotado Faz a poeira levantar A galera tá dançando E tá suando pra danar Quanto mais suar derrama Mas se bebe pra valer O clima que tá gostoso E vamos até o amanhecer Agoniado 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 Forró Pra mim é bom Só se for agoniado 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 Forró Pra mim é bom Só se for agoniado 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 Forró Pra mim é bom Só se for agoniado 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 Forró Pra mim é bom Só se for agoniado Só se for agoniado Só lembrando que mais um sucesso nosso Autorinha de Diogo dos Teclados Eita, corrazão boa meu filho É Diogo dos Teclados Ao vivo Eita, corrazão boa meu filho 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 Esse com o Diogo dos teclados Eita, porra, agoniado Não quero ver, não quero ver ninguém parado Eita, porra, porreta Esse com o Diogo dos teclados Eita, porra, agoniado Não quero ver, não quero ver ninguém parado É muita animação, é muita curtição Lá no meio do salão não fica parado ninguém Eu com minha gatinha dançando forró rasgado Levantando a poeira, dançando agoniado É muita animação, é muita curtição Lá no meio do salão não fica parado ninguém Eu com minha gatinha dançando forró rasgado Levantando a poeira, dançando agoniado Eita, porra, porreta Esse com o Diogo dos teclados Eita, porra, agoniado Não quero ver, não quero ver ninguém parado Eita, porra, porreta Esse com o Diogo dos teclados Eita, porra, agoniado Não quero ver, não quero ver ninguém parado E esse sucesso é pra loira e a morena Vim dançar aqui na frente com a gente É Diogo dos teclados, ao vivo Eu vou fazer um concurso pra eleger a melhor Se é a loira ou a morena que dança melhor Eu vou fazer um concurso pra escolher a melhor Se é a loirinha ou a moreninha que arrasa no forro Rebola, morina, rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Rebola, morina, rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Rebola, lourinha, rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Eu vou fazer um concurso pra eleger a melhor Se a loira ou a morena que dança melhor for Eu vou fazer um concurso pra escolher a melhor Se a loira ou a morena que arrasa não for Rebola, morena, rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Rebola, lourinha, rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Rebola, morena, rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Rebola, lourinha, rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Eu vou fazer um concurso pra eleger a melhor Se a loira ou a morena que dança melhor o forró Eu vou fazer um concurso pra escolher a melhor Se a loira ou a morenia que arrasa no forró Rebola, morena Rebola, rebola Se a loira ou a morena Rebola lorinha, rebola lorinha, rebola lorinha, rebola morena, rebolando sem parar. Rebola lorinha, rebola lorinha, rebola lorinha, rebola morena, rebolando sem parar. E bora, bora, sai meu filho! É Diogo dos Teclados ao vivo pra vocês! E vai chegando mais um sucesso de Diogo dos Teclados e as manas do forró! Sucesso de nossa autoria! E quando eu chego e toco um forró gostoso, todo mundo fica doido dançando no salão. E vem se aguentar e o forró se contagia, fica naquela alegria no melhor do forrozão. Sou do chamego mais gostoso do momento e no forró eu arrebento, arrastando a multidão. E a galera fica naquela folia, o rapaz vendo a gatinha rebolando até o chão. É bolando até o chão, é bolando até o chão, e a gatinha deixando o homem doidão. É bolando até o chão, é bolando até o chão, Diogo dos Teclados agitando a multidão. É bolando até o chão, é bolando até o chão, e a gatinha deixando o homem doidão. É bolando até o chão, é bolando até o chão, Diogo dos Teclados agitando a multidão. E quando eu chego que toco um forró gostoso Todo mundo fica doido, dançando no salão Ninguém se aguenta e o forró se contagia Fica naquela alegria, no melhor do forrózão Por o chamego mais gostoso do momento E no forró eu arrependo, arrastando a multidão E a galera fica naquela folia O rapaz vendo a gatinha rebolando até o chão Rebolando até o chão, rebolando até o chão E a gatinha deixando o homem doidão Rebolando até o chão, rebolando até o chão Que jogo dos teclados agitando a multidão Rebolando até o chão, rebolando até o chão E a gatinha deixando o homem doidão Devolando até o chão, devolando até o chão Diogo dos teclados agitando a multidão E quando eu chego que toco um forró gostoso Todo mundo fica doido dançando no salão Ninguém se aguenta e o forró se contagia Ficam naquela alegria no melhor do forrózão Sou o chamego mais gostoso do momento E no forró eu arrebento arrastando a multidão E a galera fica naquela folia O rapaz vendo a gatinha rebolando até o chão Rebolando até o chão, rebolando até o chão E a gatinha deixando o homem doidão Rebolando até o chão, rebolando até o chão Diogo dos teclados agitando a multidão Rebolando até o chão, rebolando até o chão E a gatinha deixando o homem doidão Rebolando até o chão, rebolando até o chão Diogo dos teclados agitando a multidão E vem chegando mais sucessos É Diogo dos teclados e as manas do forró Segura sucesso! É Diogo dos teclados e as manas do forró Fazendo o melhor do forrózão pra vocês Simbora seu bonelo! Diogo dos teclados e a galera pra dançar O forró tá muito gostoso, tá muito bom pra danar Hoje nessa bagaceira vou até amanhecer Junto com a minha galera vou dançar e vou beber Hoje ninguém me segura na desagitação Vou dançar agarradinho, rodadinho no forrózão Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber a noite toda até o dia amanhecer Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber junto com a minha galera Vamos botar pra ferver Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber a noite toda até o dia amanhecer Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber junto com a minha galera Vamos botar pra ferver Segura sucesso! Eu não quero ver ninguém parar, brinqueira! Arrocha! O Diogo dos teclados e a galera pra dançar O forró tá muito gostoso, tá muito bom pra danar Hoje nessa bagaceira vou até amanhecer Junto com a minha galera vou dançar e vou beber Hoje ninguém me segura na desagitação Vou dançar agarradinho, rodadinho no forrózão Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber a noite toda até o dia amanhecer Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber junto com a minha galera Vamos botar pra ferver Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber a noite toda até o dia amanhecer Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber junto com a minha galera Vamos botar pra ferver O Diogo dos teclados e a galera pra dançar O forró tá muito gostoso, tá muito bom pra danar Hoje nessa bagaceira vou até amanhecer Junto com a minha galera vou dançar e vou beber Hoje ninguém me segura na desagitação Vou dançar agarradinho, rodadinho no forrózão Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber a noite toda até o dia amanhecer Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber junto com a minha galera Vamos botar pra ferver Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber a noite toda até o dia amanhecer Eu vou dançar, eu vou dançar E vou beber junto com a minha galera Vamos botar pra ferver E a Diogo dos teclados e as humanas do forró Vem se apaixonar, vem E atrás da som, uma doce de hoje tá pra mim Bota que eu quero me divertir com minhas amigas Alô DJ, bota esse som aí Que hoje eu tô muito afim de fazer a farra E nessa noite eu vou me divertir Pois eu não quero mais saber de nada Hoje a noite é pouca Pro que eu vou fazer na balada Essa noite eu vou me divertir Pois eu não quero mais saber de nada Hoje a noite é pouca Pro que eu vou fazer na balada Eu vou beber, vou dançar, vou curtir Vou paquera, namora, me divertir DJ, aumenta o som e vem aqui, garçom Não deixa a mulher dar sim, baby Eu vou beber, vou dançar, vou curtir Vou paquera, namora, me divertir DJ, aumenta o som e vem aqui, garçom Não deixa a mulher dar sim, baby E essa é sucesso, é jogo dos teclados E as humanas do forró Traz, garçom, uma doce de hoje Vá pra mim, bota que eu quero me divertir Com minhas amigas Alô DJ, bota esse som aí Que hoje eu tô muito afim De fazer a farra E nessa noite eu vou me divertir Hoje eu não quero mais saber de nada Hoje a noite é pouca Pro que eu vou fazer na balada Essa noite eu vou me divertir Hoje eu não quero mais saber de nada Hoje a noite é pouca Pro que eu vou fazer na balada Eu vou beber, vou dançar, vou curtir Vou paquera, namora, me divertir DJ, aumenta o som e vem aqui, garçom Não deixa a mulher dar sim, baby Eu vou beber, vou dançar, vou curtir Vou paquera, namora, me divertir DJ, aumenta o som e vem aqui, garçom Não deixa a mulher dar sim, baby É o de humo, dos teclados E as manas do forró Com o melo da periqueta, menino Mas ô mulher, que Deus que tu viu Com essa cara, toda mal encarada Luta zangada, o que aconteceu? O que foi que eu te fiz? Qual foi o bicho que mordeu? Ô mulher, que Deus que tu viu Com essa cara, toda mal encarada Luta zangada, o que aconteceu? O que foi que eu te fiz? Qual foi o bicho que mordeu? Olha, Tiago, e tu tem cara limpa E ainda pergunta, o que foi que aconteceu? E você chega em casa, cheio da cachaça Bebe todas na noitada, ainda quer coisar com eu Olha, Tiago, tudo em cara limpa E ainda pergunta, o que foi que aconteceu? E você chega em casa, cheio da cachaça Bebe todas na noitada, ainda quer deitar com eu Ô mulher, não faça isso não O homem é deitar, é junto com os cachorros Ô mulher, não faça isso comigo Hoje turma vai depenar aquele periquito Ô mulher, não faça isso não O homem é deitar, é junto com os cachorros Ô mulher, não faça isso comigo Hoje turma vai alisar aquele periquito Eita, porrazão, essa é sucesso, menino Eita, mulherzinha reta, nada de ruim, menino Ô mulher, que Deus que tu viu Com essa cara toda mal encarada Tudo zangada, o que aconteceu? O que foi que eu te fiz? Qual foi o bicho que mordeu? Ô mulher, que Deus que tu viu Com essa cara toda mal encarada Tu tá zangada, o que aconteceu? O que foi que eu te fiz? Qual foi o bicho que mordeu? Olha, Diogo, tu tem cara limpa Ainda pergunta, o que foi que aconteceu? Você chega em casa, cheio da cachaça Bebe todas na noitada, ainda quer coisa com eu Olha, Diogo, tu tem cara limpa Ainda pergunta, o que foi que aconteceu? Você chega em casa, cheio da cachaça Bebe todas na noitada, ainda quer deitar com eu Ô mulher, não faça isso não Eu tu vai deitar, é junto com os cachorros Ô mulher, não faça isso comigo Hoje tu não vai realizar aquele periquito Ô mulher, não faça isso não Tu vai deitar, é junto com os cachorros Ô mulher, não faça isso comigo Hoje tu não vai realizar aquele periquito Ei menino, vem vem que não tem hoje, viu Vai pra lá Ô mulherzinha ingrata, meu papai Segura sucesso Esse é o grande sucesso composto aqui pelo meu pai boné Vamos curtir, vamos curtir Eu tô morrendo de saudade, amor Eu tô morrendo de saudade, amor Eu tô morrendo de saudade Não faz assim comigo, não Eu tô morrendo de saudade, amor Eu tô morrendo de saudade, amor Eu tô morrendo de saudade Não faz assim comigo, não Vem, falta meu amor, vem pra perto de mim Estou triste assim, só por causa de você Vem, não me deixe aqui, nesta solidão E eu te quero tanto, e eu te amo tanto Vem, meu coração, eu tô morrendo de saudade, amor Eu tô morrendo de saudade, amor Eu tô morrendo de saudade, não faz assim comigo, não Eu tô morrendo de saudade, amor Eu tô morrendo de saudade, amor Eu tô morrendo de saudade, não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Você só faz sofrer, o meu coração, volta meu amor, esqueça o que passou, Que eu te quero tanto, que eu te amo tanto, vem meu coração, Eu tô morrendo de saudade amor, eu tô morrendo de saudade amor, Eu tô morrendo de saudade, não faz assim comigo não, Eu tô morrendo de saudade amor, eu tô morrendo de saudade amor, Eu tô morrendo de saudade, não faz assim comigo não, Segura seu boné apaixonado, É Diogo dos Teclados, e as manas do forró, É Diogo dos Teclados, e as manas do forró, Vem dançar, vem! Quando eu te conheci, você foi tudo pra mim, mas não deu valor, Dizia que não me amava, de mim você não gostava, Estava comigo pra não ficar só, Isso doeu, isso me magoou, Você nem ligou pros meus sentimentos, Você terminou a nossa relação, E abandonou o meu sentimento, Tempos depois, pede pra voltar, Quem quer meu perdão pra eu perdoar, Tempos depois, pede pra voltar, Quem quer meu perdão pra te perdoar, Eu digo, pode chorar, pode sofrer, Pode sofrer, eu não volto mais para você, Pode chorar, pode sofrer, eu não volto mais para você, É sucesso, menino, é Diogo dos Teclados! Quando eu te conheci, você foi tudo pra mim, mas não deu valor, Dizia que não me amava, de mim você não gostava, Estava comigo pra não ficar só, Isso doeu, isso me magoou, Você nem ligou pros meus sentimentos, Você terminou a nossa relação, E abandonou o meu sofrimento, Tempos depois, pede pra voltar, Quem quer meu perdão pra te perdoar, Tempos depois, pede pra voltar, Quem quer meu perdão pra eu perdoar, Eu digo, pode chorar, pode sofrer, Eu não volto mais para você, Pode chorar, pode sofrer, Eu não volto mais para você, Eu digo, pode chorar, pode sofrer, Eu não volto mais para você, Pode chorar, pode sofrer, Eu não volto mais para você, Não volto! Eu não acredito Em uma palavra em que você me disser Deixou cair sua ficha Mostrando realmente o que você é Eu não acredito Em uma palavra em que você me disser Deixou cair sua ficha Mostrando realmente o que você é Só quis me pegar Tentando me conquistar Confesso quase eu quero Por pouco consegui me livrar de você Só quis me pegar Tentando me conquistar Confesso quase cai Por pouco consegui me livrar de você Show, serve lá Homem cara de pau Só quer pegar E me seduzir E lançar no seu golpe fatal Show, serve lá Homem cara de pau Só quer pegar E me seduzir E lançar no seu golpe fatal Eu não acredito Em nenhuma palavra em que você me disser Deixa eu cair Deixa eu cair sua ficha Mostrando realmente o que você é Eu não acredito Em nenhuma palavra em que você me disser Deixa eu cair sua ficha Mostrando realmente o que você é Mostrando realmente o que você é Só quis me pegar Tentando me conquistar Tentando me conquistar Confesso quase cai Por pouco consegui me livrar de você Show, serve lá Homem cara de pau Só quer pegar E me seduzir Lançando seu golpe fatal Show, serve lá Homem cara de pau Só quer pegar E me seduzir Lançando seu golpe fatal Eita forrózão gostoso É só aqui Com o Diogo dos teclados E as manas do forró Eita forrózinho gostoso Meu filho E a Diogo dos teclados E as manas do forró Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair Hoje eu vou cair na barra Vou sair com as minhas amigas Passa a noite na balada Dançar, curtir a vida Hoje a noite o meu dilema É só beber e namorar Dançando agarradinho Coladinho, coladinho Até cansar Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair A festa só tá bombando Todo mundo animado Minha galera tá curtindo Tem gente pra todo lado Tem gente já namorando Estar aquela animação Vou arranjar o meu paquera Pra dançar um com razão Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair E assim vai abraçar meu filho Que é sucesso Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair Hoje eu vou cair na farra Vou sair com as minhas amigas Passar a noite na balada Dançar com o tirabeiro Hoje a noite o meu zilene É só beber e namorar Dançando agarradinho Coladinho até cansar Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair A festa só tá bombando Todo mundo animado Minha galera tá curtindo Tem gente pra todo lado Tem gente já namorando Para aquela animação Vou arranjar o meu paquera Pra lançar um porrazão Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair Hoje eu vou beber Vou me divertir Mas eu não quero nem saber Hoje eu vou sair E a Diogo dos Teclados E as Manas do Porró E assim vai abraçar Vem balançar É a Diogo dos Teclados E as Manas do Porró Vem que é sucesso, menino Essa noite eu vou sair E me divertir Nessa noite então, meu bem Não quero nem saber De solidão Já chorei, já implorei Perdi o seu amor Mas você me negou Me negou seu amor E sai pra lá Vai pra lá Não quero nem saber Vou me divertir Sai por aí Em busca de alguém Que vai me fazer Feliz, meu bem Sai pra lá Vai pra lá Não quero nem saber Vou me divertir Sai por aí Em busca de alguém Que vai me fazer Feliz, meu bem Vem dançar, vem Deixa negar Nessa noite eu vou sair Me divertir Nessa noite então, meu bem Não quero nem saber De solidão Já chorei, já implorei Perdi o seu amor Mas você me negou Me negou seu amor E sai pra lá Vai pra lá Não quero nem saber Vou me divertir Sai por aí Em busca de alguém Que vai me fazer Feliz, meu bem Sai pra lá Vai pra lá Não quero nem saber Vou me divertir Sai por aí Em busca de alguém Que vai me fazer Feliz, meu bem Tiogo dos teclados E as manas do forró Vem dançar, vem É a Tiogo dos teclados E as manas do forró Essa é sucesso Ei, você aí Dizendo que eu tô mal Falando sério Tô bem até demais Não venha tentar E hoje não vai emprestar Hoje eu quero é beijar Curtir e namorar Meu dinheiro acabou Mas nem os homens vão pagar Hoje não quero saber Porque hoje eu vou beber E esquecer essa paixão Que só confunde o coração Sei que não vai dar em nada Pois eu sei que é ilusão É tudo ilusão Não quero nem saber A conta quem vai pagar Hoje eu quero é beber Curtir e dançar e namorar Beijo na boca Até a noite Até a noite Acabar Não quero nem saber A conta quem vai pagar Hoje eu quero é beber Curtir e dançar e namorar Beijo na boca Até o dia Clarear Clarear Essa é o sucesso Estoura, menino Ei, você aí Dizendo que eu tô mal Falando sério Tô bem até demais Não venha tentar E hoje não vai emprestar Hoje eu quero é beijar Curtir e namorar Meu dinheiro acabou Mas nem os homens vão pagar Hoje não quero saber Porque hoje eu vou beber E esquecer essa paixão Que só confunde o coração Sei que não vai dar em nada Pois eu sei que é ilusão É tudo ilusão Não quero nem saber A conta quem vai pagar Hoje eu quero é beber Curtir e dançar e namorar Beijo na boca Até a noite acabar Não quero nem saber A conta quem vai pagar Hoje eu quero é beber Curtir e dançar e namorar Beijo na boca Até o dia Clarear Não quero nem saber A conta quem vai pagar Hoje eu quero é beber Curtir e dançar e namorar Beijo na boca Beijo na boca Até a noite acabar Não quero nem saber A conta quem vai pagar Hoje eu quero é beber Curtir e dançar e namorar Beijo na boca Até o dia Clarear Clarear Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Nem vem que não tem, andou falando de mim E andou passando rodo com um e com o outro Nem vem que não tem, andou falando de mim E andou passando rodo com um e com o outro Mas fazer o que? Nenhum dá certo, tudo é incerto Nunca dá certo, mas fazer o que? Nenhum dá certo, tudo é incerto Nunca dá certo Resolvi tentar até eu encontrar o amor da minha vida Nessa vida bandida Resolvi tentar até eu encontrar o amor da minha vida Nessa vida bandida Enquanto eu não achar o que era certo Me divirta então com os errados Enquanto eu não achar o que era certo Me divirta então com os errados Ele me satisfaz da carinho da amor Depois se desfaz, isso nunca foi amor Ele me satisfaz da carinho da amor Depois se desfaz, isso nunca foi amor Enquanto eu não achar o que era certo Me divirta então com os errados Ele me divirta então com os errados Eita sucesso! Diogo dos reclados e as malas do forró Nem vem que não tem ando falando de mim E ando passando um rodo Com um e com o outro Mas fazer o que? Nenhum dá certo, tudo é incerto Nunca dá certo Mas fazer o que? Nenhum dá certo, tudo é incerto Nunca dá certo Resolvi tentar até eu encontrar o amor da minha vida Nessa vida bandida Resolvi tentar até eu encontrar o amor da minha vida Nessa vida bandida Quando eu não achar o que era certo Me divirta então com os errados Enquanto eu não achar o que era certo Me divirta então com os errados Ele me satisfaz da carinho da amor Depois se desfaz, isso nunca foi amor Ele me satisfaz da carinho da amor Depois se desfaz, isso nunca foi amor Enquanto eu não achar o que era certo Me divirta então com os errados Enquanto eu não achar o que era certo Me divirta então com os errados Ei, nossa, essa é essa! E esta aqui eu ofereço pra toda a galera apaixonada Que curte Diogo dos Teclados Pela primeira vez que eu te vi Boteu forte dentro do meu peito Meu coração Meu corpo todo espremeceu Minha voz fácil que falhou Quando você se aproximou De mim, meu amor Chamou-me para dançar Eu disse que não sabia não Mas você foi me conduzindo Pegando em minha mão Então saímos para conversar Logo, logo a namorar Com a lua nos clareando E o nosso amor abençoando E foi assim que eu conheci Meu grande amor Com o coração batendo forte Com o corpo estremecendo E a voz que falhou E a voz que falhou E foi assim que eu conheci Meu grande amor Com a lua nos clareando E também abençoando O nosso amor E a voz boa E a voz boa Pela primeira vez que eu te vi Bateu forte dentro do meu peito, meu coração Meu corpo todo estremeceu Minha voz quase que falhou Quando você se aproximou De mim, meu amor Chamou-me para dançar Eu disse que não sabia, não Mas você foi me conduzindo Pegando em minha mão Então saímos para conversar Logo, logo a namorar Com a lua nos clareando E o nosso amor abençoando E foi assim que eu conheci meu grande amor Com o coração batendo forte Com o corpo estremecendo e a voz que falhou E foi assim que eu conheci meu grande amor Com a lua nos clareando E também abençoando o nosso amor E é isso aí galera Este é mais um grande sucesso de Diogo dos Teclados Para toda a galera apaixonada Do meu Piauí e do meu Brasil Ok galera, mais outro sucesso de Diogo dos Teclados Para a galera apaixonada Para a galera apaixonada Do meu Piauí e do meu Brasil Essa é pra dançar Agarradinho Estou apaixonado por você Minha menina Larga tudo e vem correndo Larga tudo e vem correndo Para os meus braços Vem me encontrar Eu estou te esperando Estou muito aflito Não estou aguentando De tantas saudades de você Vem me encontrar Vem me encontrar Eu estou te esperando Estou muito aflito Não estou aguentando De tantas saudades de você Vou gritar E todo mundo vai ouvir E é você Que eu quero para a minha vida Não importa O que eles vão falar Se é você Que eu quero Tá tudo certo Vem me encontrar Vem me encontrar No melhor Tua rocha Estou apaixonado Por você Minha menina Larga Larga tudo e vem correndo Para os meus braços Vem me encontrar Eu estou te esperando Estou muito aflito Não estou aguentando De tantas saudades de você Vem me encontrar Eu estou te esperando Estou muito aflito Não estou aguentando De tantas saudades de você Eu vou gritar E todo mundo vai ouvir Que é você Que eu quero para a minha vida Não importa O que eles vão falar Se é você Que eu quero Tá tudo certo Vem me amar Se é você Que eu quero Tá tudo certo Vem me amar Se é você Que eu quero